Mais que popo sensacional rebolando pra mim Com essa novinha eu passo mal, tá deixando doidinho Mais que popo sensacional rebolando pra mim Com essa novinha eu passo mal, tá deixando doidinho É mais um outro chão, então Quando ela chega é diferente, tá logo uma sentada que enlouquece a gente Com seu jeitinho sensual, que faz umas paradas fora do normal Essa novinha repressão, pudeu, ligou um paredão I feel so close to you right now I wear my heart upon my sleep like a big deal Your love falls down on me, surround me like a waterfall There's no stopping us right now I feel so close to you right now E quando a gente empolga é assim, viu? Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Quando ela chega é diferente, tá logo uma sentada que enlouquece a gente Com seu jeitinho sensual, que faz umas paradas fora do normal Essa novinha repressão, pudeu, ligou um paredão I feel so close to you right now It's a force field I wear my heart upon my sleep like a big deal Your love falls down on me, surround me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you Help, 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 help my soul to show Faz o jeitinho sensual, que faz o jeitinho sensual Faz o jeitinho sensual, que faz o jeitinho sensual